Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como de costume, a gente sempre tentando trazer histórias legais, carros legais, pessoas legais e também serviços legais como esse daqui que eu vou mostrar hoje. Bom, todo mundo já conhece o Brunão da Style Detailing. O Bruno da Style Detailing é o cara que faz os trampos pra gente, já fez as pinturas das peças da Negona, fez um monte de trampo, faz polimento, ele faz um monte de coisa legal aqui nas carangas que acabam aparecendo. E aí, cara, uma coisa que o Bruno sempre vem fazendo também, que toda vez que eu venho aqui ele tá fazendo, e aí eu tive um insight que eu acho que pode nos ajudar, os fusqueiros, ou os caras que mexem por cura, por quê? Às vezes você compra um carro de uma pessoa, às vezes ele vem com uma interna branca, uma interna vermelha, uma interna de alguma cor, e aí você, às vezes, não curtiu muito aquela cor e quer fazer uma alteração e no final das contas você vai ter que morrer na mão de um tapeceiro ou comprar uma interna nova. E o Bruno, mano, tem uma solução aqui, que durante as minhas vindas aqui, eu via ele sempre fazendo, sempre fazendo, mas eu não conseguia enxergar isso pro nosso mundo dos hercúleides. E aí, além disso, tem um carro que ele fez aqui, um Fusca, que eu acho que vocês vão curtir pra caramba, e a gente vai mostrar na íntegra como que é esse trampo do Bruno, como que é a aplicação, e a gente vai mostrar um carro feito pra vocês terem uma ideia, tá? Então, como eu já falei pra vocês, chegamos no Brunão, Negona Forgada tá aqui, inclusive, o Brunão, ficamos aqui de fazer o acerto da cor aqui, ele está me devendo esse acerto da cor aqui, mas eu tô precisando pegar ele de pancada porque tá embaçado, né? Tudo bem? Tô metendo um pau aqui em você. Mais um. Mais um? É engraçado. Tô falando pros caras, Brunão. Qual que é o esquema? Tô falando pros caras que toda vez que eu vinha fazer um trampo com você de pintura ou de polimento, eu sempre me deparava você fazendo um trampo de pintura de banco. Legal, né? E aí, mano, pra mim eu nunca tive um estalo que isso poderia ser feito pra nós que tem carros antigos. Eu sempre tive uma ideia que, assim, você também nunca fez. Você sempre fazia pra carro moderno e tal, e aí eu falei, mano, eu acho que isso daqui, de repente, pode ser uma solução pra gente, que às vezes, até falei pra galera, às vezes você compra um carro que a interna veio branca, ou a interna veio azul, ou veio preta, e você não curtiu, pra você não morrer na mão de um tapeceiro, gastar uma grana a mais, é só pintar o couro, mano. Resolve. Fica perfeito. Eu peso 115 quilos. Senta no banco, de calçadinhos, o que for, não trinca, não descasca, não desbota. O cuidado é igual quando o couro vem original novo. Manter limpo, manter hidratado, senão estraga da mesma forma que o couro novo, original. Só que o cuidado é o mesmo, a durabilidade é a mesma. A gente já fez alguns Fuscas aqui, que nem o do Rodrigo, lá o azulzinho, que era preto e cinza, fiz branco. Ficou lindo o carro. A gente fez um aqui hoje, que vai até mostrar. Então, a gente faz bastante isso aí, e dura super bem. Bom, vamos, o banco tá... Esse carro aqui é um carro do... Esse carro é de quem, Bruno? Esse carro é da minha esposa. É o quê? Esse carro é da minha esposa, a gente vai vender agora, e aí eu tô fazendo ele. Eu vou pintar o banco, vou deixar o carro em ordem, pra quem comprar, comprar feliz, sabe? Comprar um carro e deixar o carro... Filé, e aí vocês tão vendo que a interna dele é uma interna um pouco clara, né? Eu não sei se vai pintar ela da mesma cor, vou pintar da mesma cor, eu tô pintando os para-choques, fazendo polimento, fazendo algumas coisas, e vai pintar da mesma cor. Fala, Madruguinha. Ó o Madruguinha de Botelete, abonezão monstro lá, ó. Esse se representa, hein, filho. Vai dar o talento lá nas minhas maçanetas, safado. E aí, ó, inclusive, o carro que nós vamos mostrar tá aqui, ó. Vamos mostrar no final, pra vocês entenderem, que também ele consegue fazer isso num Fusca. e aqui dentro da cabine de pintura tá o banco que o Bruno vai pintar pra mostrar pra gente. É o banco do Corolla, o banco cinza. É. O banco que tava bem deteriorado, né? Eu já peguei esse banco assim, também nunca tinha muito tempo de cuidar. E agora, como a gente vai vender o carro, então eu tô dando esse carinho pro próximo ano ficar feliz, né? Tá. O banco que tinha bastante rachadura por falta de hidratação, tá vendo? Bem trincado, bem trincado. Normal, né? Do uso, né? Vai sentando e geralmente... Não é que é normal, né? Isso aqui só acontece por falta de hidratação de maneira correta, né? Com óleo mineral, com uma temperatura certa. Só o creme, aqueles cremes hidratantes que a galera vende no mercado, funciona. Mas não é a forma mais correta de manter o couro hidratado de fato. O que que é óleo mineral? É um óleo próprio pra couro. Eu vou pegar ele, vou mostrar aqui no vídeo pra vocês verem. Tá. É um óleo... A absorção do couro é muito melhor. A gente fez a TT do Wellington. Boa, lembra do Carioca, né? Do Carioca, isso. Hidratamos ela com óleo mineral e demos um calor nela. Cara, é espetacular, assim. Fica igual pele, bem macio de fato. Bem macio, é bem legal. E aqui, rapaziada, tem um... O Bruno passou um produto já aqui. O que que você passou aqui, Bruno? Aqui são algumas trincas que é bem comum no couro, que a galera tem maior dificuldade pra tirar, tá vendo? Aham. Isso aqui, esse produto preto, é uma cola de couro, de preenchimento. Tem gente que usa cola branca. Eu usei uma preta aqui, porque eu vou pintar, mas tem gente que usa branca, tem gente que usa cinza. Tá. É uma colinha, ó. Ela é bem, ó... É específica pra este... Ela é estrela, tá vendo? Nossa, parece cola tenaz. Parece um gel, tá vendo? É, então. Tem gente que tem várias marcas no mercado. Eu uso essas três marcas aqui. É uma da Horizonte e uma da Dumelo. E tem uma ali que é sem marca, que é uma fabricação que a gente tá desenvolvendo, que é a que eu tô usando aqui no carro. Tá. Cara, é bem legal, assim. Ela cobre todas as fissuras, ó. Tô esperando secar, eu vou dar uma lixadinha só pra tirar o excesso e vou pintar. Acabou a trinca. Não sai, não descasca, não desplaca da coisa. Tá. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Na maioria das vezes, os hercules, ou os carros antigos, não são couro. E dá da mesma forma. Essa era a pergunta. Dá pra fazer da mesma forma. Por exemplo, curvinha, aquele famoso curvinha ecológico. Dá da mesma forma. Ou aquele que vende, aquele material que é vendido no mercado de reposição que não é couro, parece um... Eu não sei se... Não posso nem falar um material. Um sintético. Tipo um sintético. Na verdade, o que muda é a preparação da tinta pra receber o couro. Qualquer material aceita pintura. O que vai determinar se vai dar certo ou não, se vai funcionar ou não, é como você prepara que nós vamos mostrar aqui no vídeo. Tá. Como você coloca os aditivos certos na tinta. Como não trincar. Muita gente pintava o couro e sempre me reclamava que o couro ficava duro. Não pode ficar duro. O couro tem que ficar macio igual ao original. Não tem que ficar duro. Até porque você senta, sai. Senta, sai. Pode trincar. Se ele ficar duro, vai trincar. Não pode trincar. Não pode nada. O couro tem que ficar igual ao original. Não tem opção de trincar. Muito bom. Então, ó. Tá aqui. O Bruno já passou um desses produtinhos aqui até pra gente antecipar a parada porque demora um prazo pra secar. a gente vai acompanhar aqui e a gente, a cada dúvida que for criando, o Bruno, eu vou explicar e a gente vai parando quando você achar necessário a gente explicar pra galera porque eu acho que a ideia aqui é que a gente também possa mostrar pras pessoas que estão em outros estados que existe a possibilidade dele fazer isso e ele possa fazer lá também. Ou procura um profissional ou traz pra você, né? Quem é foda aqui ou faz em outro lugar. Até a galera, até os profissionais que estão assistindo o vídeo quiser fazer, quiser pintar, quiser chamar pra tirar dúvida, pode chamar. A gente não tem problema nenhum. Fala que a gente pega uma receita de arroz, eu sempre te falo isso, uma receita pra limpar pra você o sabor sai diferente. Então não tem problema nenhum explicar pra galera, ensinar e mostrar porque isso aí pra mim é super tranquilo. Então é isso. Bom, vamos acompanhar aqui. Qual que é o processo agora? Agora eu vou lixar o resto do couro inteiro, dá mais uns 5 minutinhos pra tirar esse excesso da cola porque aqui, aquele já preencheu, tá vendo? Tá mais pretinho só dentro de onde tinha trinca e em volta tá mais claro. Eu vou tirar esse excesso, lixar o banco inteiro e fazer a pintura. A gente vai mostrar preparando a tinta, acertando o tom porque tem muito equipamento hoje que acerta o tom mas nada melhor que o olho porque o equipamento ele não lê o desgaste no couro, ele vai ler o que tem de tinta. Boa. Mas ele não vai ler o desgaste no couro. Então eu já tive esse equipamento, acabei até vendendo porque não é tão funcional assim. Tá. Eu acho que o olho, o feeling é mais legal. O dia a dia também te dá esse feeling, né? Te dá esse feeling. Pô, se dá. Então é isso. Vamos continuar aqui, vamos ver os processos e de acordo com o que foi aparecendo as dúvidas nós vamos perguntando pro Bruno. Acompanha aí. Vamos lá. Bruno, eu queria te fazer uma pergunta que eu... era a minha dúvida. Sempre foi a minha dúvida, né? Até que a internet veio para nos ajudar a ter mais acesso à informação e também depois que eu vi você começando a fazer eu comecei a pesquisar e você já falou isso muito pra mim mas às vezes quem tá assistindo não tem essa noção. às vezes a gente vai falar que vai pintar o couro para as pessoas que estão assistindo parece ser uma coisa muito errada, né? Tipo, ah, mas você vai te pintar o couro que veio de fábrica e eu queria que você explicasse um pouco disso até porque vocês fazem um... eu queria que você falasse uma frase que você sempre me faz e aí no final das contas eu acabei prestando atenção e era literalmente isso mesmo. então... É, eu falo por exemplo aqui provavelmente o Corolla já foi até pintado esse banco de forma errada por quê? Quem mexe com polimento aí quem gosta do carro principalmente dos arculhos dos antigos que a maioria é PU quando vai fazer o polimento que lixa não sai a lixa fica da cor do carro azul, preto aquela água, né? aquela baba que é da cor do carro aqui aconteceu a mesma coisa esse banco já foi pintado não foi pela gente já foi pintado pode ver que a gente tá lixando ele tá ficando cinzão ó ó é por quê? é um grande erro da galera na hora de fazer pintura de couro não envernizar e aí por isso que fica cinza assim, sai da cor do carro por isso que ele fica duro por isso que ele trinca isso é um grande erro é eu falo muito que não é errado pintar couro na linha da BMW na linha série M tem um banco tem uma BMW lá que sai com um banco vermelho você já viu vaca morrer vermelha? não vaca não morre vermelha vaca não morre azul é não tem couro azul é todo couro é pintado ou por quê? os mesmos que saem de fábrica alguém forneceu aquele a pintura do couro ou é pigmentado ou é tinche então é o escambau mas todo couro tem a forma de pintura que foi feita nele pra ele chegar naquele tom todo couro todo couro então o que determina é a forma que você prepara o couro pra receber a tinta tá e a tinta está preparada de forma adequada para ser aplicada no couro consequentemente a empresa que fornece pra montadora ou que fornece os bancos já prontos deve fazer corretamente a gente até brinca muito aqui e fala assim que pintura de couro é igual com a Meta Harder você já viu com a Meta Harder? mas sempre todo mundo fala que tem é verdade pintura de couro é igual todo mundo fala que tem um amigo que faz mas ninguém nunca viu então a gente está aqui pra isso que não sou não quero descobrir em América não inventei a roda não é nada disso mas é só desmistificar algumas coisas e mostrar pra galera que funciona de fato que é legal que é um trabalho bacana que fica bom não e assim eu te juro mano a gente eu acho que a pintura de couro começou a ser mais feita do que? de uns 4 anos pra cá? 5 anos pra cá? na verdade eu conheço alguns antigos que mexem com isso e muita gente fala que já fez que fazia alguns restauradores só que todo mundo aponta o mesmo questionamento pô o couro fica duro o couro fica duro o couro fica duro então a gente veio aqui pra mostrar como o couro não fica duro é um jeito que eu desenvolvi aqui e funciona super bem no carro a gente vai mostrar finalizado super macio não trinca não acontece nada fica muito bom muito bom então essa era a dúvida com certeza era a dúvida de muitas pessoas todo mundo achava que o couro já vinha colorido e vaca não vem azul o couro geralmente é sempre da cor do couro natural e aí alguém aí faz uma pintura ou ela da melhor maneira do jeito que tem que ser feito ou não também porque aí causa esses problemas de ficar duro ou descascar futuramente que aí não é o nosso caso bom vamos continuar fi? bora vamos lá porque ainda tem bastante trampo aqui o Bruno já tá lixando aí a massa que ele colocou e eu tô louco tô louco pra ver ele já pintar metade aqui olha lá tá ficando bom hein o banco é doido né mano eu já ia achar que ia ter que trocar o banco inteiro mas não mas não recupera-se isso aí fusqueiro também tem jeito mano fusqueiro também tem jeito vamos mostrar pra vocês que tem jeito bom rapaziada ó me deparei com uma parada que o Bruno tá fazendo aqui que eu não sei o que que é que não tem nada a ver com pintura mas eu queria que ele explicasse um pouquinho explica o que que você tá fazendo né Bruno aí qual que processo é isso aqui aqui eu tô esticando o couro né ele é bem enrugado então você precisa achar a veia dele e esticar sentido a veia dele que nem aqui ó você vê ó tá vendo que a ranhura tá cruzada assim ó então tem que ir nesse sentido aqui pra ele ir esticando esticando até tirar essa veia vai ficar reto vai ficar reto mas isso aqui some total some normalmente quando é couro couro some uns 90% tá fica bem melhor o aspecto visual do banco couro couro esse é couro ou não esse aqui é sintético tá ou seja não sai 100% tá uns 70% 80% mas dificilmente vai ficar zerado até porque esse aqui é um banco bem foi bem mal cuidado né ninguém hidratou nunca ninguém cuidou nunca então por isso que tem essa veia onda bem alta aqui tá e essa veia aqui rapaziada é justamente de sentar levantar falta de hidratação que faz isso aqui porque o couro fica rígido aqui né por que que eu falo de dar calor na hidratação com óleo mineral aqui você percebeu que a gente tava um soprador de uma chave L tem gente que usa faz ferramenta não tem uma ferramenta específica pra isso aqui pra esticar o couro assim né tem nas grandes tapeçarias e pererê e não é nossa ideia aqui mas aqui só de esquentar um pouco o couro e fazer o processo aqui ó como ele fica bem macio e esse aqui tá bem duro isso aqui você sente no toque ó você aperta aqui ó bem macio e aqui ó ele é bem duro ele é bem duro ele faz até barulho é verdade e toda vez que você pinta um banco de qualquer carro que entra aqui você tem que fazer esse processo tem que fazer é legal porque nós vamos pintar por cima da rugosidade e fica um aspecto envelhecido do banco então é legal cara eu achava que era mó coisa simples eu achava que era só botar tinta na pistola e pau no gato é nada é mó trampo é mó trampo inclusive o Bruno também até estica aí o máximo que ele pode nas veias aqui era bem rugoso o banco tá vendo aqui a gente tá mais esticado tem uma leve veia aqui tinha uma lombadona aqui assim a gente tá mais retinho é olha isso bom é isso mano também aqui esticar o couro também faz parte do processo de pintura da style detailing então todas as pessoas que forem fazer um trampo desse aí o profissional aí praticamente tem obrigação de fazer uma parada dessa de esticar o couro o que vai te entregar o resultado final da pintura também melhora muito é isso aí vamos lá vamos continuar acompanhando aqui tô ansioso pra ver a pintura dessa parada aqui man Se inscreva no canal Bom, chegamos numa parte aqui agora Que estava empapelada, né? Metade do banco A gente fez questão para mostrar como era É, porque eu acho que assim Por mais que nós tínhamos feito aqui nessa parte A parte do preenchimento das ranhuras Mas a gente vai fazer só metade Para vocês entenderem como é pintado E no final aqui também Nós vamos mostrar o fusca que está aqui Que foi pintado inteiro E eu acho que a galera vai curtir pra caramba, mano Independente da cor É, independente da cor Mas eu acho que é Mas estamos falando do trampo Do trampo que dá para fazer E que a galera pode fazer também aí que funciona Bom, Brunão Essa aqui é a etapa que agora Vamos fazer a pintura Eu queria falar Não só contigo Mas mostrar para a galera Que está assistindo o nosso vídeo aqui Quais são Não sei se são segredo ou não Mas quais são os produtos que você utiliza Eu não falo segredo Mas eu falo macete Que às vezes ajuda, né? Por exemplo Eu uso tinta de couro Está gravada de tinta automotiva Mas não é E a vantagem é que eu mando Eu levo num colorista Para a gente acertar Eu acerto 99% delas Mesmo quando vem do colorista Porque sempre precisa acertar uma coisa em outra Por conta de desgaste Tá Mas a tinta é uma tinta de couro comum Vende no mercado aí E aí eu só levo para acertar a cor Por isso que ela vem vazada diferente Tá Qual que é o maior macete Que eu acho É um aditivo flexibilizante Que é automotivo isso aqui Que eu uso muito em para-choque É um aditivo flexibilizante Que dá mais flexibilidade na tinta Ela fica mais emborrachada Que aí é aquela Aonde que a gente vai saber Se esse flexibilizante ajuda Na hora de sentar e sair Que amasse o banco e não trincar Não trincar É isso É o maior macete que eu acho É esse carinha aqui E a diluição da tinta É extremamente importante A tinta tem que ser bem rarinha Muito bem diluída Tipo um para um sabe Meio litro de tinta Meio litro de diluente Porque se ela ficar grossa Muito consistente Isso também ajuda na trinca Isso aí também faz com que o couro Fique mais duro Mais sensível E cabe trincando rápido E existe uma pistola especial Ou é mesmo uma pistola que você usa Eu gosto já Eu uso essa daqui É uma Band 4 da Itaúco É uma pistola Com investimento em mais ou menos R$1.800 Mas é uma pistola bem legal Para cobertura Para resultado Eu gosto muito dela Mas você usa só para pintura de banco ou não? Essa aqui eu só uso para banco Tá Tem muita gente que gosta de usar O bico 1.0 Eu não gosto Eu prefiro usar o bico 1.4 O que é 1.0 e 1.4? Explica É a quantidade de tinta que sai De acordo com o leque O leque lá Isso é Assim Eu adoro Essa pistolinha eu amo de paixão E eu só uso ela só para pintura de couro Até porque também não é bom ficar misturando as pistolas Eu tenho uma só para verniz Eu tenho uma só para tinta preta Uma só para tinta branca Uma só para tinta branca Não é muito bom não porque você não contamina É uma só para primer É chatinho o processo Então tem uma pistola especial Se você tiver na sua casa Ou na sua oficina Não tiver uma pistola especial Você vai conseguir fazer Mas você vai ter que também Ter o maior cuidado De cada vez que trocar um produto Que você vai utilizar Tem que limpar bem bonitinho Para não entupir E não contaminar Cada etapa Certo Fio? Então está aqui Todos os produtos que o Bruno não usa Diz ele que esse daqui É o segredo da parada Que é o flexibilizante Esse aqui é uma pasta Fosqueante Universal Vende no mercado livre também Para deixar a tinta mais acetinada Tem gente que quer mais fosco Tem gente que quer mais brilhante Quando quer mais fosco Eu uso mais um pouquinho dela Olha que da hora Não sabia É bem legal É bem legal É uma setinha desse Que ajuda no final do trabalho Então vamos lá Fala o que que é da mãe Aqui é um verniz 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 próprio para couro Também está envasado no automotivo Mas é um verniz próprio Porque eu compro de litro Então para ir fracionando E não ficar mexendo com litro Eu uso aqui Também coloco um aditivo flexibilizante nele Na hora de aplicar no banco Boa Aqui é uma pasta fosqueante Para deixar mais fosco Mais acetinado De acordo com o que você quer Você aplica ela ou não Boa Aqui são as tintas E aqui é o diluente O diluente de PU Que é um tiner normal O diluente de PU Não é um tiner de limpeza O tiner de limpeza Faz com que a tinta resseque Fique dura e trinca Tem que ser o diluente de PU Ele é um pouquinho mais caro Mas ele é bem mais funcional Bom E todos esses produtos Que você está mostrando Para a gente aqui A galera consegue encontrar Em qualquer casa especializada De tinta Na verdade Qualquer casa de tinta Consegue tudo Só as tintas de couro Que não As tintas de couro Você vai achando no lugar próprio Mas no mercado livre Aqui em São Paulo Onde você compra? Eu compro na Casa Roma Lá na Lapa Casa Roma na Lapa Uma casa bem de couro E aí a tinta de couro também Como tem a cor específica Às vezes você vai querer Pitar de vermelho Azul, roxo, amarelo Vai de acordo Eu uso muito colorista Porque eu faço muito reparo No couro Mas você pode ir na casa De tinta de couro E comprar a tinta X E aplicar direto no carro Não tem problema Muito bom Então é isso Falamos todos os produtos E todos os Até agora Já estamos dando Todos os macetes Já dá para o cara Começar a fazer na casa dele Se ele tiver Se ele tiver coragem De ser alimento E tempo aí Ele já vai conseguir Fazer a pintura No carro dele E é isso Estamos aqui Já empapeladinho O Brunão vai fazer As preparações E vamos Marcha na tinta No banco Certo, Brunão? Então vamos ver o Brunão Trabalhar E aí a gente No finalzinho Nós vamos mostrar O fusquinha Que está pintado aqui E esse Meio a meio Aqui Esse 50-50-50 Como vai ficar também Para vocês terem uma noção Fechou? Tamo junto E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então fizemos um 50-50. E estava todo rachado. Inclusive o Bruno não tinha passado a pasta lá específica para isso. E aqui é depois que ele já passou. Aqui não tem um craquelado mais. Olha isso aqui. Caramba. Novo de novo. Eu queria te fazer uma pergunta novamente. Depois que eu fiz esse trampo. Quanto tempo demora para o cliente já usufruir do carro? Como ele... Um dia. Um dia já está pronto? Um dia já está pronto para ir embora. O chato. Às vezes eu peço 4 ou 5 dias para fazer um carro. Porque o chato é acertar a couro. É preparar. É tirar o rachado. É esticar o couro. Que nem a gente esticou aqui. Para ficar com o aspecto novo. Isso demora. Aqui tinha uma barrigona. Não, mas dá para ver nítido os 50 a 50. Que nós não fizemos aqui. E fizemos aqui. Como melhorou. Melhorou bastante. Então isso que às vezes perde mais tempo. Aqui tinha um rachadão bem grande. É. Então isso que às vezes perde um pouco mais tempo. Mas é uma flexível. E aqui nem está 100%. Mas é uma flexível. Molinho. O ideal depois de uma pintura de couro. É o que eu falo. Hidratar com óleo mineral. Dar um calor nele para absorver bem. O óleo mineral não pode prejudicar a pintura? Porque querendo ou não. Eu vou fazer uma pergunta de leigo. O couro. Por mais que a gente saiba que o couro é pintado. Mas o couro está por baixo do material. Certo? Não é o couro que absorve esse negócio? Não pode expelir a tinta? Mas por que o calor? Porque o calor faz o couro já ficar um pouco mais macio. Abre os foros do couro. Do sintético. E ele absorve no couro. Não levanta. Não tem problema. O bichezinho. Fala para mim. Como é que você aprendeu a fazer essa parada? Na raça. Estudando para cada... Ontem eu estava te falando. Minha esposa brigou comigo. A gente estava no aniversário. Eu estava estudando. Lendo. Não sei o que. Você não vai parar? Não. Mas para chegar no resultado assim. Então eu estudo muito até hoje. De pintura. De tudo. Para chegar no resultado legal. Quanto tempo você está fazendo esses banquinhos de couro já? Quatro anos. Banco de couro. Quatro anos. Desde a época que você era lá na Zona Sul. Na Zona Sul. Que eu digo em Jardim de São Luís. O Brunão já fazia. E olha rapaziada. Fizemos questão de deixar um 50-50 feito. Olha o visual do couro. Olha o visual. Olha. E outra. Olha. Se liga aqui. A textura do couro. Para você ver. Pintado. E a textura. Ainda tem uma textura do outro couro. Igual como se fosse o original. Olha. E assim. As ranhuras que estavam. E aqui. Zero ranhuras. Muito legal. Bom. Esse daqui. É um carro moderno. Agora eu queria mostrar. Essa parada. Vai do outro lado ali. Vai do outro lado. Eu queria mostrar essa parada. Por que? Esse daqui. Essa é a cereja do bolo. Para quem assiste o nosso canal. Por que? Porque o cara. Eu queria mostrar os detalhes. De como você pinta. E qual que é o trabalho. Que você faz. Para pintar o couro. Que é isso que nós fizemos. No começo desse vídeo. E aí. Eu quero que o cara. Que tem o Hercule. Ou que tem qualquer tipo de trabalho. Que ele precise fazer no carro dele. Entenda o que foi feito nesse carro aqui. Que foi feito o mesmo processo praticamente. A ponto do cara. Que fala. Pô. Eu não queria gastar dinheiro. Com a troca de tapeçaria. Mas eu queria mudar pelo menos a cor. Para ele entender. Que dá para fazer também. Esse carro aqui. Era o interior todo preto. Tudo o teto era branco. Olha o teto. Ele pintou o teto rapaziada. O teto. Todo mundo sabe. Que é aquele padrão. Que a galera faz. Em tapeçaria por aí. Só que ele era todo branco. E aqui foi pintado da cor do carro. Caramba velho. O banco era preto. É. Então fizemos a personalização na cor que a cliente pediu. Tá. Essa cor aqui eu formulei. Essa cor nem tem para vender. Eu formulei. E é tudo pintado. Flexível. A gente já sentou de calça jeans. Eu fiz um story. Vou até mandar para o Marco postar. Passando uma lixa 220 no banco. Não tira a tinta. Tá. É uma lixa bem agressiva. Bem grossa. E mantendo o original. Você já sentou ontem e se manobrou o carro. É. Perfeito. E macio. Bem macio. Olha. Não trinca nada. Lembra do flexibilizador? É para isso. Aperta de novo aí, bordão. Olha. Segura. Olha o couro trabalhando. Aqui você vê. Se tivesse mais duro, podia craquelar aqui, craquelar aqui. Tincar tudo. Solta. Perfeito. Zero. Original. Esse carro tem quanto tempo que foi feito? Esse carro foi feito, tem... Esse banco deve ter uns 10 dias que a gente pintou. Tá. Mas a gente finalizou ontem esse carro. Mas tem uns 10 dias que a gente pintou esse banco aqui. Só que como a gente estava fazendo outros processos no carro, por isso que demorou um pouco mais. É. Esse carro, para quem não conhece, já saiu no nosso canal. Que é o carro da Gisele. Só que ele estava em outra... Outra configuração. Outra configuração. E ele entrou aqui agora para justamente... Fazer essas alterações. Não deu tempo de a gente gravar com as alterações prontas. Mas está aqui, ó. Foi feito a pintura. Todo esse processo que o Bruno fez naquele banco original ali que nós mostramos para você. Foi feito nesse carro. E a gente quer mostrar para você que às vezes quer fazer uma customização diferenciada no seu carro antigo. O Bruno consegue fazer para você também. Inclusive forro de porta. Ó. Puxador de porta aqui de borracha foi feito também. Sim. Caramba, velho. Bem legal, né? Muito legal. Bem legal. E o que eu falo que é mais legal é... O couro se mantém macio. Não tem que ficar duro. E o couro se mantém resistente. Aham. Não vai trincar. Não vai nada. Aham. E é gostoso de sentar. Não fica cheiro algum no carro. Tá. Pode ver que o carro não tem cheiro de nada. Não tem, é. Não tem cheiro de nada. Cheiro de limpeza normal. Aham. E ó. Bem legal. Ô Bruno, existe como toda pintura. Você tá fazendo muito bem isso, pintura. Existe lá, todo cara que faz esse tipo de processo, fala que existe um processo de cura da tinta com verniz até a ponto de fazer um polimento, essas paradas. Aqui existe um processo de cura, você a ponto de falar, meu, agora tá definitivamente seco. Definitivamente seco. Quanto tempo? De três a quatro dias. De três a quatro dias. De três dias só, mano? Caramba, mano. É muito legal. Um dia só você já consegue sentar, ter uma vida normal do couro. Tá. Mas não é muito indicado, o ideal são quatro dias, até pro óleo mineral penetrar bem no couro, ele se manter macio, se manter flexível. Então, o ideal é esse aí. Muito legal. E é vida normal, mano, não tem que ser normal. Vida normal, é vida normal. Olha aí. Não arrepia. Tem um outro problema também, que às vezes as pessoas que pintam couro falam que as linhas arrepiam todas, não sei o que. Pode ver, ó. Não arrepiam uma linha, tudo perfeito. Ó, as linhas estão aqui, ó. Perfeito. No jeitinho, ó, não arrepiou e está prontinho, velho. Você tá zica mesmo, né? Bora que bora, velho. Como é que o cara faz pra fazer um orçamento dessa parada contigo? Ele precisa vir aqui ou pode mandar foto? Pode mandar foto, manda foto, manda vídeo, me chama no Instagram ou no WhatsApp, que o Marco sempre deixa a descrição. Pode chamar e vamos falar. A gente tenta ver o que consegue fazer de melhor. Pode escolher a cor, às vezes é mais difícil fazer duas cores, né? Então, a galera quer fazer duas cores, às vezes não consegue. Mas dá pra fazer, o orçamento pelo WhatsApp, pelo Instagram. Às vezes dá só pra reparar o seu banco. Às vezes você quer fazer só a cor, que nem fez. Isso, isso. Pô, sabe, meu couro tá desgastado, eu quero só melhorar o visual dele, a gente faz também, não tem problema nenhum. Vamos dizer que eu ranhei aqui, por algum motivo, sei lá, veio drasticamente, arrancou um pedaço, cortou, como acontece até com os originais. Dá pra fazer um remendo? Dá, dá pra fazer um reparo. Como é que é? Tem que pintar a peça toda? Não, dá pra fazer um reparo só localizado. A questão é acertar a tinta, como você sempre vê aqui com a gente. A gente perde muito tempo pra acertar o tom. Exatamente. Depois que acerta o tom, vai embora. Mas o problema é acertar o tom. E eu que acerto aqui visualmente, um por um, até ficar perfeito. É. Isso é louco. Olha esse trampo. Caramba, vamos levantar aqui, ó. Vamos levantar, ó. Os traseiros. Esforração de teto. Cara, é isso, Brunão. Que trampo sensacional. Olha a diferença de cor que ficou. Olha, ó, que legal. Ficou muito legal. Quem olha essa tapeçaria pronta aqui nos rolês, vai achar que foi comprado na galera da Samarino assim, né? Mas não. Foi uma tapeçaria comprada pronta. Essa tapeçaria era preta. E estamos aqui pra provar, porque esse carro já saiu no canal. Só você ver uns vídeos anteriores, você vai ver que ela era preta. E veio pro Brunão pra pintar e deixar ela da cor que você quer. Certo, Brunão? Certo. Vamos fazer o seguinte. Bora. Pra quem quiser fazer esse trampo, vamos dar um desconto pros caras, vai. Não sei nem quanto custa. Mas já vamos dar 5%. Normalmente, eu falo de valor assim, bem tranquilo quanto a isso. Normalmente, quando é pra pintar a mesma cor, que quer melhorar o aspecto, é 500 reais por vaga. Tá, então assim, banco dianteiro, 500. O banco do passageiro, 500. E o banco traseiro, 1.500 reais, porque são 3 horas. Tá. Eu divido mais ou menos assim. Quando quer personalizar, que é uma mudança de cor, aí gasta mais ou menos de 5 a 6 mil reais o carro inteiro. Como foi feito o caso desse Fusco aqui. Tá. E depende muito da cor. Se quer tudo que vai vermelho na pigmentação, é sempre um pouco mais caro. Porque o pigmento vermelho é mais caro já, por natureza. Então dá qualidade de 5%. 5, 5? 5 tá bom. Se pagar no pico, tem 10. Vixe, estouro. Então é isso, rapaziada. Esse aqui, olha o Madruguinha aqui, apreciando o trampo. Botelhete. Olha o botelhete. Dá hora, né? Então esse daqui, como vocês viram no começo do vídeo, foi todo o processo. E a cor era essa aqui mesmo. Exatamente. Esse aqui foi lichado, por isso que ele tá mais claro. A cor era exatamente essa. Aqui já tá bem mais seco. Macio, molinho. Lembrando que vai um verniz também aí em cima, né? Um verniz fosco de proteção pra deixar tudo certo. Então é isso. Irmão, mais uma vez, como sempre, um puta profissional sensacional. Como o Bruno mesmo falou, é um cara que aprende... É um autodidata. Tá sempre estudando, correndo atrás das paradas. E esse daqui é mais um trampo que o Brunão foi aprendendo. Pintura de couro, automotivo. Então pra você que tem aí o fosco antigo, quer mudar a cor, fazer um negócio legal, como a Gisele fez aqui, procura o Brunão. E aí quem tem o fosco, às vezes tem um carro de plástico também. Tá precisando fazer um detalhamento no carro de plástico, como esse banco do Corolla que tá aqui. É só chamar o Brunão, o contato tá na descrição do vídeo, aproveita o 100% de desconto e arrebenta. Isso aqui é um vídeo de utilidade pública, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai poder ajudar a gente a economizar grana e não gastar. Certo, Fio? Certo. Tamo junto? Valeu? É nóis. Pra você que é inscrito, curta e compartilha. E pra você que não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha, porque você vai poder ajudar eu, Marco Botelho, a trazer muitos caras legais. Como o Bruno, que faz esse trampo sensacional em pinturas de banco de couro e afins aqui pra vocês no nosso canal. Fechou? Tamo junto? Valeuzaço? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.